Amor, depois de tanto tempo juntos, eu não pensei que seria tão difícil escrever esses votos. Hoje completamos 11 anos e 6 meses juntos. E só nós sabemos tudo o que passamos para estar aqui, frente a frente, nesse altar, nesse dia tão esperado por nós. O céu como uma cidade de chuva, eu vejo você refletir em seus olhos. Meu nome é Luísa, eu não sei. Eu estava escrevendo isso aqui agora de manhã Eu não tinha um começo Comecei pelo meio Bom, enfim Vou começar pelo meio Você é delicada Amorosa Inspiradora Criativa e corajosa Coloca cuidado e carinho em tudo que faz Depois de tantos momentos incríveis Fases desafiadoras E situações difíceis Hoje sei que estamos vivendo a nossa melhor versão Os dois adolescentes que deram início ao nosso relacionamento Se tornaram dois adultos E transformaram a insegurança e o medo em certeza Certeza de que estamos no caminho certo Certeza de que a gente se completa Certeza de que esse é apenas o início Isso aqui é o primeiro presente que eu dei para ela Significa muito para a gente E aqui tem uma cortinha A gente espera no altar Não é interessante para ela ficar feliz não É uma tagzinha que ele mandou fazer Quando a gente começou no altar Ai que lindo Certeza de que ele mandou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ter caminhado ao meu lado até aqui e por fazer de tudo para que a estrada que a gente está construindo seja ainda mais incrível e com as mais belas vistas. Esse com certeza é o dia mais feliz da minha vida até hoje e eu te amo infinitamente. Tchau. 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 Tchau.